Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a Arena Barradão, um projeto que era para ter terminado basicamente em 2019 e que não foi o que aconteceu, né? Quer trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse projeto inicialmente, se poderia voltar, por exemplo, para os próximos anos e porque eu acho que essa solução poderia ser através de uma SAF, ou seja, uma sociedade anônima do futebol ou virando uma empresa como quiser. E assim, o que tem sido feito? Até o presidente, o Fábio Mota, dando entrevistas falando sobre reformas recentes que tiveram no Barradão ou, por exemplo, em relação à venda dos name rights, que pode render um caminhão de dinheiro para o Vitória nos próximos anos. Vou comentar aqui tudo nesse vídeo, que já tem quase dois anos que eu não trago um vídeo aqui desse falando sobre esse projeto de Arena e também com algumas atualizações envolvendo, por exemplo, reformas no Barradão e essa possibilidade de name rights que com certeza vamos trazer um vídeo um pouco mais completo só dessa parte de name rights daqui a alguns dias. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e para não perder nenhum vídeo novo aqui do Vitória que já postamos vários todas as semanas com dois, três vídeos aqui do Leão, aproveite para se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e ajudar a gente a chegar a essa meta de 50 mil inscritos aqui na plataforma. E também, na tela final do vídeo, vou deixar outras sugestões de vídeo para vocês, como por exemplo, o projeto de clube empresa com muito mais detalhes, quanto eu acho que valeria no Vitória, como que está esse encaminhamento para transformar em um clube empresa, que quando terminar esse vídeo, já deixo essa sugestão para vocês. Bom, esse projeto que foi anunciado quase lá em 2015, quando teve a especulação e foi oficializado pela própria diretoria do Vitória na época, lá no dia 30 de janeiro de 2016. Naquela ocasião, esse projeto não era oficial, era só uma possibilidade de acontecer, então não dá para colocar a culpa e falar que ele tinha prometido, não. Mas tinha uma possibilidade e ainda existe desse projeto e adiante. Isso, na época, era falado em estádio para 35 mil torcedores, que eu acho uma capacidade pequena, vendo o tamanho da torcida do Vitória. Agora, esse projeto inicialmente iria custar algo na casa dos 270 milhões de reais, que na época era um valor já significativo, né? Porém, com certeza, se fosse pegar esse mesmo projeto para 2023, iria ficar na casa do bilhão, né? Até porque grandes exemplos de estádios que passaram disso, de reformas ou uma reconstrução total nos últimos anos, seja para 43 mil torcedores, como por exemplo o Atlético Mineiro, já ficou superior a esse custo de um bilhão de reais. Com certeza, por já ter uma obra levantada, poderia diminuir, mas com certeza seria mais do que o dobro desses 270 milhões, com certeza acima dos meio bilhão de reais, né? Então, assim, a meta, inclusive, para você ter uma ideia, o tanto que já poderia estar pronto, né, essa arena, era para ter essa estreia no dia 13 de maio de 2019, quando o Vitória completou, né, seus 130 anos ou 120 anos de história. Enfim, acabou que não aconteceu, esse projeto não foi adiante numa modernização do barradão para 35 mil torcedores e esses gastos de 270 milhões de reais. Até na época, né, o presidente ali, o Manuel Matos, falou ali sobre essa possibilidade e disse o seguinte, abre aspas, até meados de julho finalizaremos a parte do book de mercado e buscaremos uma empresa a nível internacional para nossa captação de recursos. Nossa visão é que teremos seis meses para fazer essa captação em função do momento de economia do país. Vamos focar no mercado internacional, se tivermos algum parceiro no Brasil, vamos trabalhar com esse parceiro, afirmou aí o vice-presidente do Leão. E, assim, no Brasil sempre está em crise, né, de 2016 para cá, diria que não mudou muita coisa, porém, essa perspectiva, assim, de buscar investidores no mercado não era tão fora da realidade, até porque alguns projetos ficaram mais viáveis poucos anos antes, como, por exemplo, o Allianz Parque do Palmeiras, aí veio depois os estádios para a Copa, é claro, naquela época estava, com certeza, no mercado, de uma forma geral, sem recursos, né, porém, acho que poderia, assim, com certeza, ter conseguido o Nemo Arts, nem que seja com alguma empresa brasileira, só que esses 270 milhões de reais buscados na época eram quase 80 milhões de dólares, né, não é um valor que dá para levantar do dia para a noite, então, até por conta disso, dessa não captação, que foi onde não foi viável, né, levar esse projeto adiante. Bom, o presidente Fábio Mota, atualmente, né, já deu uma entrevista no mês de maio, deixei aqui o crédito para a Rádio Tatiá, falando sobre essa possibilidade de virar um clube empresa e, principalmente, sobre essa questão envolvendo uma modernização da Arena, onde ele gostaria, até o final do seu mandato, que é até dezembro de 2025, ter, por exemplo, algum avanço em relação à Arena do Barradão, ou seja, ter uma reforma no estádio e uma modernização no clube. Ele disse que o estádio, né, o projeto dele, né, é fazer o estádio, uma modernização até o final do seu mandato e ele, no caso, comentou o seguinte, abre aspas, sobre o Nemo Rights, no caso, estamos discutindo atualmente com duas empresas e com esse dinheiro vamos investir nas reformas principais, como, por exemplo, cobertura e melhoria da acessibilidade. Projetos temos muito. O Vitória é uma instituição, hoje, que não tem dinheiro em caixa, mas, nos meus um ano, um ano e meio, nunca deixamos de pagar um dia de salário em dia. Pelo contrário, pagamos até antecipado. Destacou aí o presidente e deixando claro, né, esse interesse da reforma no Barradão, que, no caso, essa construção, né, que foi fundada lá em 11 de novembro de 1986 e, assim, 30 anos depois, né, em meados de 2016, que foi apresentado esse projeto para reforma e tudo mais que eu comentei aí com vocês e deixei algumas imagens aparecendo do projeto aqui na tela. Essa obra que seria quase 270 milhões de reais e quero saber se você acha, se tivesse feito uma modernização na Arena, é claro, o Vitória, por ter já o seu estádio próprio há muitos anos, acaba que foi muito importante para a sua história, porém, se tivesse essa modernização, numa época que o time ainda estava na primeira divisão, poderia ter jogado, por exemplo, a Série A de 2018 ali? Não, ainda não, mas, por exemplo, a partir de 2019 poderia ter tido um pouco mais de facilidade para o retorno, por exemplo, da Série B para a Série A. Então, assim, quero saber a sua opinião, se você acha que teria mudado muita coisa ou não e quero comentar agora sobre algumas outras possibilidades que eu tenho aqui em mente, inclusive sobre algumas reformas recentes no Barradão. Bom, tem também algumas reformas que eu quero comentar aqui no vídeo, principalmente sobre a parte de cobertura do estádio e do alambrado, que, assim, passou no Barradão algumas reformas gerais, como, por exemplo, melhorias no estacionamento, iluminações e banheiro também, no geral. Teve ali algumas reformas nos últimos anos, porém, nada de muito significativo, uma modernização mais ali para a acessibilidade mesmo das pessoas, para ter um pouco mais de conforto para a sua torcida. Porém, nada de mais para ter uma reforma no estádio ou, por exemplo, algo muito caro, que é o objetivo, então, do Fábio Mota, que seria justamente isso de captar dinheiro no mercado. E ele comentou sobre isso falando o seguinte, principalmente sobre essa área de fazer uma cobertura, na arena, abre aspas. Temos um grande projeto que é cobrir todo o Barradão. Nunca escondi de ninguém. Estamos negociando o name rights do estádio. O recurso vai ser única e exclusivamente para fazer a cobertura do Barradão. Essa é a ideia. São projetos. Estou no meu quarto mês de mandato. E a gente espera concluir isso nos próximos três anos de mandato. Completou aí o gestor. Só para você ter uma ideia, então, que isso já tem tempo, né? Que ele vem falando sobre essa possibilidade. Então, acaba que não vai ser algo rápido, fácil. Porém, já é um desejo do presidente já ter um tempo. Até pegar algumas matérias dele recentes, por exemplo, em maio de 2023, falando ainda sobre essa possibilidade, que é o objetivo dele. E que nos últimos meses, de acordo com o Gomesport, teve alguns avanços nas tratativas, que trouxe aqui algumas atualizações importantes. Ou seja, podemos, no geral, ter uma expectativa boa de ter, por exemplo, essa venda do name rights, que não teria uma reforma gigante no Barradão, mas, com certeza, poderia ter uma modernização, principalmente com essa construção de uma cobertura. Bom, se você está gostando aqui do vídeo, eu tenho um recado para vocês do nosso clube de membros aqui do Black Cartel, onde, a partir de R$3,00 por mês, você já pode, assim, ter acesso aos vídeos antecipados, dar sugestões de conteúdos para a gente gravar. Nós vamos mandar um salve aqui também para vocês. E esse valor você pode cancelar a qualquer momento, tá? R$3,00 por mês. Mas, se você não quiser, no próximo mês você pode cancelar. Com certeza, já ajuda bastante. E ainda tem um emblema, né, no seu logo, quando você comenta. Tem a opção de R$5,00 também, que você vai ter todas essas vantagens, acesso aos vídeos antecipados, e que vamos também seguir vocês nas redes sociais, um grupo VIP só aqui para vocês no canal. Então, quem quiser virar membro e puder, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E, bom, no geral, né, eu vejo que para o Vitória fazer, por exemplo, uma arrecadação ou uma modernização no Barradão, teria que virar um clube da empresa, quem sabe, nos próximos anos. Com certeza, vender no Name Rights ajuda bastante. Quem sabe, no ano que vem, com o Vitória encaminhando a sua volta para a Série A, poderia valorizar, sem dúvidas, o Name Rights, que não é algo que dura 2, 3 anos, né. Geralmente é um contrato longo de 5, 10, 15, 20 anos. Então, é um contrato longo. E, quem sabe, virando uma SAF, muitas podem se associar justamente a isso, né. Ah, ao invés de ter só pagamento das dívidas e um aporte financeiro para o clube, só, entre aspas, né, porque é importantíssimo pagar as dívidas e trazer reforços, mas também associar essa virada de chave, virar um clube da empresa, com, por exemplo, um percentual sendo destinado para o clube reformar o seu estádio. Como foi, por exemplo, com o Vasco, com a 777, que não vai ter uma modernização gigante, porém, uma parte vai ser destinada para a reforma de São Januário. O Couto Pereira, do Curitiba, junto com os investidores, também tem esse projeto em mente para uma modernização. E aí, sim, do Coxa seria um projeto ainda mais audacioso para ter uma reforma em uma arena muito moderna do que seria, por exemplo, do Vasco. E é um exemplo que o Vitória pode seguir, ainda mais do que eu falei, virando uma SAF, tendo já com essa gestão do Fábio Motto uma questão de dívidas e receitas bem equilibradas, pode-se pensar no investidor de peso. Até porque, como o rival, o Bahia, virou uma SAF com um valor muito alto para o Grupo City, que eu vejo que foi muito mais por conta de uma boa negociação do que, provavelmente, o Bahia ter todo esse valor de mercado, mas é algo bom para o futebol brasileiro, no geral, e para o rival direto, porque, no geral, você já compara os rivais sempre com a mesma torcida, o mesmo potencial de engajamento. Então, é difícil você avaliar o Vitória por um valor inferior a esses R$ 1 bilhão, mesmo que o grupo que comprou o Bahia, o Grupo City, já estava muito mais disposto a colocar R$ 1 bilhão no clube do que, por exemplo, o outra SAF, igual o Torço para o Cruzeiro. Com certeza, se fosse o Ronaldo para comprar o Bahia, o Bahia não teria mudança nenhuma em relação à sua história, torcida e tudo mais, mas teria um valor de mercado menor do que foi uma ótima negociação com o Grupo City, que pagou mais, né, do que, por exemplo, outros grupos, com certeza, ofereceria, mas não é por isso que eu vejo que o Vitória vai ser negociado por R$ 400 milhões, R$ 300 milhões, fora o pagamento de dívidas, né, e sim, próximo do que seria do rival, ainda mais voltando nesse cenário de Série A. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que que acha desse projeto, se poderia voltar à tona, se está desatualizado, se teria que ter um aumento, se você acha que deveria construir em outro estágio, enfim, outro lote, né, outra localização, quero deixar aqui embaixo na sua opinião, nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, outros vídeos falando sobre o Vitória, esse projeto de empresa, como que será que está, o que que o Fábio Motta falou sobre essa possibilidade, o valor de mercado do clube, dívidas receitas, falo tudo aqui nesse vídeo que está aparecendo na tela, playlist com mais de 100 vídeos só do time do Vitória aqui para vocês e outras notícias que eu vou deixar em relação a bastidores, mercado da bola, falei aqui recentemente sobre o Edu, sobre o Elkerson, será que teria a chance de chegar o novo Camisa 9 que está aqui para vocês, nosso canal de cortes e o clube de membros aqui na descrição. Valeu, galera!